A noite vem chegando com a solidão E eu no meu quarto na escuridão Sem você Para esquecer, ligo a televisão O tempo não passa e o meu coração Não esqueceu Na vida sem destino, saio a procurar Encontrar um caminho, te fazer voltar E assim Fala do meu amor, que por ti é demais Por ele faço tudo isso e muito mais Muito mais Oh, não sei O que eu faço agora sem você Sem você Oh, não sei Se apenas chorar vai resolver Na vida sem destino, saio a procurar Encontrar um caminho, te fazer voltar E assim Fala do meu amor, que por ti é demais Por ele faço tudo isso e muito mais Muito mais Muito mais Muito mais Se apenas chorar vai resolver Resolver Não sei Oh, não sei Eu preciso muito de você Eu preciso muito de você Eu preciso muito de você Então, que por você Minha Porque quando eu decido Eu pego